misericórdia rapaz, nem na chuva você dá uma trégua e o negócio aqui está inflamado, acabou uma malvada mas está com o famoso rabo de galo ô meu irmão, você é ignorante, é burro, não entendo por que eu sou ignorante burro? porque eu estou aqui aqui na gelada por que? você sabe por que? sei lá, porque você é beberrão não, eu não sou beberrão, eu sou inteligente quando eu estava aqui, eu estava fazendo sol eu estava aqui na gelada, certo? come esse sorvete tem que tomar o que? a quente seu burro, idiota oh, oh, você tem que ter isso só quente gelada e pior quente, entendeu irmão? e tchau faz qual é a gravidade dos outros irmão você está me perseguindo, sabe que eu estou bebendo, quando eu estou bebendo se eu não estou bebendo, que dinheiro estou bebendo quem já vai beber está tirando onda, sabe por que está com esse bigodinho aí? é bigodinho de bigodinho de cafajete de cafajete é no canal, muita gente não sabe qual é o nome dessa bebida que você está aí saboreando vamos falar vamos falar de conhecimento é comigo principalmente relacionado a bebida não, eu chego perto de você as vezes eu não quero que chegue perto de você eu vou dizer eu vou dizer e você vai me compreender e vai entender é para que as pessoas percebam a sua beleza olha esse rosto olha esse rosto não aí você é da lojinha não, não gostei não pega vai vai calma não, acabou não pedi acabou olha quer dizer o seu cantinho agora é aqui não interessa o boteco fica fechado galera eu fui quando eu quiser olha o boteco lá em cima Raimunda deixa o boteco fechado que é de manhã e o homem já está aqui na nativa aí ele vem aqui olha fica na porta é de Raimunda é tomando tomando não bebendo que tomo é você sim rapaz fala da da malvada que está bebendo aí o famoso rabo de galo de nau ah vocês que não conhecem e quiser apreciar você vai saber agora como é que você pede se você não souber se o Dundubá não souber o que é um rabo de galo você diz assim mesmo como é o rabo de galo não rabo de galo quem que não sabe mesmo o que é não o rabo de galo o rabo de galo é é o 51 com vinho ah mas não precisa sair qualquer bebida quente branquinha não me encare a boca mentira mentira para mim era qualquer branco e é o que você também não entende não meu amigo eu não sou eu não sou cachaceiro não você quer dizer que eu sou cachaceiro? não você quer dizer que eu sou cachaceiro? não eu não sou apreciador eu não sou apreciador pronto então pronto está empatando calma calma é com essa bebida quente com vinho pronto e acabou e tchau se você estiver no tempo frio e quiser esquentar é 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 bebe é chega lá não vai pedir eu quero um rabo de galo ah não sei como é que é uma bebida quente uma bebida quente com vinho com vinho com um rabo de galo pronto acabou e quem não gostar? quem vai tomar num caneco com eco? tchau tchau pera aí para onde? não lhe interessa? pão de boca é sua casa? não então tchau valeu tá pensando que cachaça é a banal do canal? hahaha misericórdia larga essa malvada menino hahaha hahaha hahaha